Olá em Manaus, são 11 horas e 11 minutinhos, um bom dia pra você de casa. Olha, mandar um alô especial aqui pro meu amigo Carlos Souza, que a partir de agora tá sintonizou aqui no canal 10, aqui na TV em Tempo, assistindo aqui o programa da comunidade. Eu prometi pra ele um alô e tá aí, né? Tá acompanhando aí, valeu pela companhia, valeu pela audiência. E a gente já segue o programa de hoje com a informação sobre o rompimento daquela adutora ontem, uma adutora que se rompeu lá na Coronel Teixeira, no Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. O trânsito e o abastecimento de água foram prejudicados. A gente vai conferir essa informação, essa notícia aqui na Tela do Agora com a Priscila Gama. O rompimento foi por volta de uma da tarde, com a pressão da água até o asfalto rachou. Segundo a concessionária, a adutora tem um metro de diâmetro e transporta 2 mil litros de água por segundo. A tubulação sai da Ponta do Ismael, no Santo Antônio, passa pelo reservatório do Alvorada e abastece a zona norte da capital, que terá o fornecimento de água interrompido. Nós vamos dar prioridade agora ao reparo dessa tubulação pra voltar a ter o abastecimento na zona norte. O que tem de acontecer é que os reservatórios, ao passar do tempo sem receber mais água, eles vão começar a esvaziar e aí começa a ter realmente a falta d'água. Agora vamos desenvolver com a maior rapidez possível pra ter um impacto menor pra população. A água também invadiu condomínios e casas na Avenida Coronel Teixeira. Uma das casas atingidas foi a de Leonardo. A parede de um dos cômodos desabou. Local, apenas ferramentas de trabalho do técnico em refrigeração e alguns aparelhos de ar-condicionado arremessados com a força da água. No princípio a gente não viu barulho, só viu mais água correndo aqui, muito forte. E de princípio a gente só se preocupou em sair dentro de casa. Em poucos de dez minutos, mais ou menos, que se rompeu a parede da nossa casa e assim perdendo todo o prejuízo do depósito. E o medo maior era se rompesse as paredes de casa, que ia perder muito mais e ia ficar desabrigado. A concessionária deve ressarcir o prejuízo de alguns moradores. Enquanto os reparos na área são feitos, o trânsito sofre alterações. A gente isolou aqui, controlando o trânsito. Desligamos o semáforo, o trânsito Ponta Negra-Centro está normal. Centro Ponta Negra está sendo desviado pela Jacira e pelo Ipaze para acessar a Avenida Brasil e a restauração. Olha, essa aí é a Priscila Gama. Ela foi assim que aconteceu esse problema aí com a doutora, que teve esse rompimento aí na Coronel Teixeira. E a nossa equipe que estava aqui foi até lá e a Priscila Gama foi lá ver essa situação lá e trouxe essas informações para a gente. Mas, à noite, o nosso outro repórter, o Bruno Fonseca, ele também está acompanhando, todo o jornalismo aqui da TV em Tempo está acompanhando aí o desenrolado, como está sendo feita essa manutenção, né, dos prejuízos que foram causados aí por causa do rompimento dessa doutora. E a nossa equipe toda de jornalismo está aí de plantão para isso, para avisar você de cá, você que mora nessa localidade, né, que passa sempre ali por essa rua, né, assim como a Márcia Lasmar acabou de falar que todos os dias elas utilizam essa rua para vir aqui para o trabalho. Então, muitas pessoas que estão acompanhando o programa da comunidade também utilizam essa via aí e a gente vai manter você de casa informado sobre isso. E eu estava falando que o Bruno Fonseca, ontem à noite, foi ver, foi acompanhar também, traz também mais informações sobre o rompimento dessa doutora, sobre os trabalhos que estão sendo realizados lá na doutora. Vamos acompanhar aqui, Bruno Fonseca. É isso mesmo, rompimento da doutora aqui na Avenida Coronel Teixeira, na zona oeste de Manaus, no São Jorge, causou vários transtornos no trânsito da capital e também no abastecimento de água. O fluxo de quem vem da Avenida São Jorge, sentido centro-bairro, teve que ser desviado para Jacira Reis, com acesso a Pedro Teixeira, podendo sair na bola da avenida para seguir o fluxo sentido Ponta Negra. A tubulação sai da Ponta do Ismael, no Santo Antônio, segue para o reservatório do Alvorada e abastece a zona norte da capital, que teve o abastecimento rompido. Segundo a assessoria da Manaus Ambiental, todo o processo deve ser resolvido em 12 horas. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Bruno Fonseca, ele foi à noite lá pegar as informações. Você está vendo o cenário, essa cor noturna aí, porque ele foi à noite verificar essas informações aí do que aconteceu lá devido ao rompimento dessa doutora. Eu tenho aqui os bairros que foram prejudicados em decorrência do rompimento desse cano, dessa doutora, o bairro da Alvorada 1, 2 e 3, o Dom Pedro, Santa Terezinha, Conjunto Tropical, Kícia, Débora, Conjunto Aripuanã, Ponta Negra, Santo Antônio, Lírio do Vale 1 e 2, Redenção, Campos Elísio, Jardim Versalhes, Conjunto Canaã, Bolevares, Ajuricaba, Flamanal, Bela Vista, Augusto Montenegro, Vila Marinho, Conjunto Aruanã, Compensa 1, 2 e 3, Conjunto Arapuá, Conjunto Rio Xingu, Eduardo Gomes, Iléia, Conjunto Iléia, Bairro da Paz, Santo Antônio, Santo Agostinho, Flores e parte da zona norte de Manaus foram prejudicados em decorrência dessa doutora que estourou ontem à tarde. Então você que está acompanhando aqui o programa da comunidade, você que é desses bairros, você que é da zona norte de Manaus, que essa doutora também abastece água para a zona norte de Manaus, estão se sentindo prejudicados, entre em contato aqui com a nossa produção. Vamos deixar o telefone aí pelo WhatsApp para a gente entrar em contato com você, para você falar como é que se já voltou a água, se já estabeleceu o abastecimento de água no seu bairro, na sua rua, entre em contato aqui com o programa da comunidade. Vamos fazer, vamos movimentar todas as pessoas que moram nesses bairros, para a gente entrar em contato e dar uma resposta também para você, através aqui da Manaus Ambiental, que enviou uma nota aqui para a gente, para falar sobre como é que está sendo feito esse trabalho todo aí, para restabelecer a água. E você de casa vai ser o nosso termômetro, a gente vai poder entender e saber como é que está, se a água foi restabelecida de verdade aí no seu bairro. Então, você que está acompanhando o programa da comunidade hoje, entre em contato através do nosso WhatsApp aí, 991-5379-59, 991-5379-59. A gente quer saber a resposta sua, para saber se realmente já estabeleceu aí a água em decorrência do rompimento dessa adutora. E lembrar que outras adutoras que foram rompidas em outras épocas, em outros anos passados, que causou um prejuízo enorme. E a gente viu na primeira participação da Priscila Gama, que houve aí uma casa, um rapaz lá que é técnico, um técnico em refrigeração, melhor dizendo, ele teve lá o equipamento dele prejudicado, os ar-condicionado que ele consertava, todo o material dele foi perdido. E ele, claro, pede aí uma resposta do órgão responsável, que possa dar uma resposta para ele, para saber se ele vai ser indenizado. E é claro que a gente espera que sim, porque a gente tem informações de adutores que já quebraram, que prejudicaram. Inclusive, não sei se vocês lembram, que foi repercussão nacional, que a rua ficou, acho que foi até no bairro da Compensa mesmo, ficou igual uma cachoeira, prejudicando casas, levando carros. Foi um caos tremendo. E as pessoas lá tiveram, foram indenizadas. Então, esse rapaz lá tem a esperança aí de que isso aconteça. Isso aí aconteceu, né? Foi uma fatalidade lá, a adutora ter se rompido. Mas olha aí, causou um dano gigantesco no abastecimento de água, que é prioridade para as pessoas que precisam de água, né? E a gente vai trazer mais informações sobre esse problema aí da adutora, do rompimento da adutora, que está causando um caos, que está prejudicando muitas pessoas aí. A nossa repórter, a Priscila Gama, está nesse momento lá, vendo os trabalhos, o que está se passando, né? Para trazer as últimas notícias, as últimas informações sobre o rompimento dessa adutora que aconteceu na Coronel Teixeira, na Zona Oeste, aqui em Manaus, ontem. Olha, 11 horas e 19 minutos em Manaus. E agora a gente já vai abrir espaço, claro, para mais uma dica dela. Márcia Lá, antes, Már, traz uma dica para a gente. Confira aí. Não existe milagre para ter um corpo perfeito, não. Mas na guerra contra a balança, eu conheço uma dupla perfeita. Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava muito acima do meu peso. As minhas roupas já não me serviam mais. E eu tentei vários tipos de dieta, mas nada funcionou. Até que um dia eu vi a propaganda do Lipomax na TV e pensei, eu vou experimentar. Eu fui na farmácia, comprei o shake, comprei comprimidos e comecei a usar. Incrível! Em pouco tempo, emagreci 6 quilos. Olha como eu era. E eu vou emagrecer muito mais. Viu só? Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Lipomax Shake é prático, vem em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Ok, beleza. Vamos lá, vamos lá. Hora certa aí, Manaus. Você que acompanha o programa da comunidade. Nosso muito obrigado mais uma vez, viu? Acompanhe aí. Você que é responsável do sucesso desse programa aqui. São 11 horas e 21 minutos. Você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que todos os dias nós recebemos aqui denúncias. Denúncias, denúncias da comunidade, problemas que acontecem nos bairros, nas ruas. E você de casa pode enviar para a gente, através do nosso WhatsApp, as denúncias aí da sua comunidade. 9-9-1-5-3-7-9-5-9. A gente vai para um rápido intervalo, mas olha só a sirene tocando aqui, meu amigo Ricardinho. E a gente vai soltar na tela aqui a prisão, a apresentação desse rapaz aí, que faz parte. É o sétimo integrante de uma quadrilha especializada em roubar veículos aqui no estado do Amazonas. Essas imagens são imagens ao vivo. Olha só, todos os integrantes que fazem parte desse grupo aí criminoso, são da mesma família. Da mesma família, feito da mesma mãe. Para ficar uma coisa mais resumida aqui, para você entender, todos pertencem à mesma família. São irmãos. Irmãos, primos, tudo pertencem à mesma família. Está aí a imagem deles, ao vivo. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes da apresentação desse rapaz que faz parte aí, desse grupo especializado em roubos de carros aqui em Manaus. Nosso repórter Fred Rocha está aí na delegacia para apresentar esse envolvido nesses crimes de roubos de veículos. Daqui a pouco a gente volta após o intervalo.